Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. A Justiça do Distrito Federal condenou a Caesb, companhia de saneamento do DF, a indenizar a dona de um imóvel por problemas na tubulação da rede de esgoto. Segundo o processo, o esgoto de lotes vizinhos ficam retidos no terreno dela. Pela decisão, a empresa terá de mudar a caixa de esgoto, pagar R$ 740 por danos materiais e mais R$ 10 mil por dano moral. Mais um tribunal aderiu à quarta campanha Se Renda à Infância, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo apoia o esforço para destinar recursos aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Para isso, basta que os contribuintes destinem parte do imposto de renda na hora de preencher a declaração até o dia 31 de maio. Para mais informações, é só acessar o site do CNJ. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.